Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, voltei com mais uma resenha capilar e como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu trago a resenha da linha de manutenção Liso Lacrador da Belo Fio, gente é babado, confusão e gritaria na pracinha aqui no canal temos a resenha da selagem, certo? Da selagem, que é a química temos resenha mais passo a passo, vou deixar linkado aqui na tela final deste vídeo e também temos um vídeo no qual eu fiz a aplicação dessa linha de manutenção toda a linha shampoo, máscara, condicionador, finalizador, enfim, eu apliquei no meu modelo também eu vou deixar linkado no final, certo? Na tela final deste vídeo e é babado e hoje eu trago pra vocês uma resenha bem específica, bem explicadinha mostrando a aplicação no meu cabelo e mostrando a performance dessa linha In My Hair mas antes de continuar com o vídeo, tá chegando aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal é sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do babado já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas e eu ficarei extremamente agradecido vamos afinar essa relação, me segue no Instagram, arroba Denison Diamond e eu super, hiper, mega, conto com vocês pra chegar a meta dos 400k da família Diamond é babado então meus amores, a linha de manutenção, certo, liso lacrador da Belo Fil ela é uma linha específica para cabelos fracos, ressecados e quebradiços possui uma fórmula com ativos e especiais como por exemplo, Splendor Oil, que é um complexo, certo, de vários óleos que vai ajudar a nutrir a fibra capilar entre eles encontramos o Ama Oil, certo, que é um complexo de óleo de amaranto que controla o excesso da umidade dos fios evitando frios, mantendo o cabelo mais alinhado e preenchendo as lacunas deixadas pelos lipídios que protegem a estrutura da queratina dos fios uma linha extremamente enriquecida em ômegas 3, 6 e 9 e também a vitamina A e a vitamina E a linha era composta por shampoo, máscara, condicionador e o terra protetor que possui 14 benefícios essa linha é indicada para fazer a manutenção do cabelo liso ou alisado porém você que quer tratar do seu cabelo essa linha também é super indicada porque ela tem uma fórmula extremamente rica e meus amores, como eu falei para vocês a linha é composta pelo shampoo ultra hidratante essa minha versão é a versão de litrão ai, muito obrigado, muito obrigado pelo fio por ter me mandado essa versão de litrão porque eu sinto que eu vou acabar com ela rapidamente gente, vocês não estão entendendo o quanto é esse shampoo ele é maravicherry tem uma fragrância, toda a fragrância dessa linha é uma fragrância adocicada e perfumada, tá? muito gostosa, uma coisa muito chique muito perfume importado esse shampoo, ele tem uma textura muito, muito cremosa faz a higienização dos fios, certo? e do couro cabeludo sem ressecar já inicia o processo de tratamento, certo? ter babado, confusão ele está aí na pracinha e muito obrigado pelo fio por me mandar um litrão temos o shampoo, certo? temos aqui máscara, está? é a mesma máscara, só que essa versão aqui é a versão menorzinha que vem com quantos? 250 gramas já acabou, olha como é tão boa e só uma raspadinha de tacho ali porque acabou, é oficial temos a versão também de 500 gramas, tá? essa aqui eu já comecei o uso com ela é babado e temos um pássaro cantando no fundo é sobre isso é muita melodia estamos na floresta amazônica temos o condicionador, certo? e o finalizador 14 benefícios em um só produto, certo? entre eles a termoproteção e é babado como eu faço para comprar essa linha liso lacrador babadeira lacrador lacradora aqui no box de informações eu vou deixar o link certo oficial no site da Belo Fio então é só vocês clicarem que automaticamente vocês serão direcionados para a página da loja lá vocês podem verificar informações como preço, cotação de frete e demais informações sobre o produto então é só clicar, certo? é só vocês clicarem aqui no link que vai estar na caixinha de descrição que é o box de informações e é babado hoje eu comecei todo o tratamento a volta do meu cabelo por duas vezes com o shampoo, certo? o shampoo Delicicherry a primeira vez eu lavei o banho e a segunda aqui juntinho com vocês apliquei o produto super, hiper, mega cremoso, certo? no meu couro cabeludo eu vim massageando a textura do shampoo em si já é uma textura cremosa e a espuma formada é uma espuma super cremosa esse shampoo ele possui óleo de macadâmia óleo de amarão óleo de batojom óleo de cucui baobá óleo de chia vitamina A vitamina E e também ômega 3, 6 e 9 é um shampoo extremamente bafônico pra você que tem química no cabelo eu fiz descoloração eu fiz descoloração recentemente quase que não sai né eu não entendi o que ele falou pra você que fez descoloração que tá com o cabelo frágil esse shampoo aqui é babado pra você que é profissional da área, certo? quer um shampoo para o seu salão, certo? um shampoo para cabelos fragilizados se joga nesse aqui retirei bem o excesso de água com a toalha e vim aplicando a máscara como eu falei pra vocês essa aqui já foi embora e temos aqui a versão de 500 gramas essa máscara ela tem a textura de teia que é aquela textura que quando você vai fazendo assim vai formando aquelas fibras aquela teia babadeira a cosmetidade é fantástica essa própria textura já ajuda, certo? no ato da aplicação e na penetrabilidade dos ativos nos fios então eu vim aplicando a máscara no meu cabelo, certo? a máscara ela é uma máscara que possui ativos das três etapas do cronograma capilar, certo? do a hidratação nutrição e reconstrução da sua composição além do efeito teia e o ômega 3, 6 e 9 também encontramos o óleo de baobá o óleo de batojom e o óleo de amaranto é uma fórmula que ela é rica em óleo, certo? o shampoo não é liberado low pool e a máscara é liberada low pool então eu vim aplicando deixei o tempo de ação de 10 minutos, certo? que é o tempo que a marca pede pra você deixar de 5 a 10 minutos eu deixei 10 minutos e enxaguei o ato da aplicação já é delicioso porque o cabelo desmaia certo? muito, muito, muito e não enxague o cabelo tá super, hiper, mega desmaiado feito todo o enxague eu vim com o condicionador que possui basicamente os mesmos ativos da máscara só que ele não tem textura de ter ele tem uma textura bem cremosa o meu tá ficando até maneira inclusive caso você queira, certo? fazer o uso de shampoo condicionador e finalizador no dia a dia é babado e quando você quiser um tratamento potencializado, certo? um tratamento mais potente aí você utiliza a máscara e é babado apliquei o condicionador, certo? vim enluvando deixei por 3 minutinhos depois eu enxaguei após retirar todo o excesso de água com a toalha eu vim com o finalizador que belo fio por favor faça uma versão granto-dona de um litro também porque esse finalizador ele é fantástico, certo? ele tem uma textura líquida super fluida não pesa nos fios possui vários benefícios na sua composição possui vários benefícios em um só produto é um produto que deixa o cabelo liso, certo? selado, sem química doa ultra selagem zero frizz bloqueia a umidade do ar tem proteção térmica desembaraço imediato nutre os fios repara as pontas duplas é um produto livre de química como eu falei pra vocês entre outros múltiplos benefícios na sua fórmula encontramos extrato de chia extrato de linhaça óleo de amaranto entre outros ativos borrifei todo o produto no meu cabelo e deixei o cabelo secar ao natural, certo? sai, mosca de cara mais engraçado borrifei todo o produto no meu cabelo e deixei meu cabelo secar ao natural amores, confiram agora como ficou meu cabelo seco ao natural então, meus amores após, certo? aplicar borrifar o liso lacrador termoprotetor 14 benefícios no meu cabelo que eu fiz deixei meu cabelo secar ao natural eu tava ali fazendo uns trabalhos no notebook e eu deixei meu cabelo secar ao natural ele ainda tá levemente úmido, certo? mas a parte da frente aqui, olha tá super sequinha já, tá certo? aqui tá levemente úmido aqui tá levemente úmido mas essa parte aqui tá bem sequinha e vocês podem conferir como meu cabelo está, certo? é uma linha que não pesa no meu cabelo ao mesmo tempo que ela deixa meu cabelo soft leve muito perfumado ou seja, meu cabelo não fica pesado e fica bem alinhado gente olha esse cabelo como tá alinhado, tá? super, hiper, mega alinhado é babado confusão gritaria na pracinha eu não sei se eu faço as minhas ondas não sei se eu pego e a escova secadora eu terminei de secar o cabelo e dou uma modelada nas pontas não sei se eu faço chapinha não sei eu acredito que eu vou a escova secadora mas temos aqui o efeito de um cabelo alinhado, certo? mais liso e super soft meu cabelo fica muito muito, muito levinho amores é isso, beijos já voltou meus amores meu cabelo tava praticamente seco ao natural tava levemente úmido em algumas partes e o que eu vim fazendo vim jogando, certo? a escova secadora e dando uma voltinha nas pontas pra dar esse acabamentinho aqui tava bem frá mas hoje tá aquele clima assim que choveu bastante tá nublado e quando fica esse clima de cuspuzeira que chove se bafam a minha modelagem vai embora porém temos um cabelo aqui super perfumado alinhadíssimo como vocês podem perceber tá? muitíssimo alinhado zero frizz por mais que o clima tá um clima propício a frizz quando o clima fica assim que chove e fica esse bafo meu cabelo os frizz sobem que é uma beleza e não temos frizz aqui nesse cabelo eu não fiz chapinha tá? após meu cabelo secar o natural eu vim passando a escova secadora só pra finalizar as partes que estavam úmidas e dei uma voltinha nas pontas pra desse acabamento de voltinha tá? essa voltinha aqui que vocês estão percebendo e é sobre isso temos um cabelo com zero frizz uma das propostas da linha é deixar o cabelo sem frizz e temos um cabelo muito, muito, muito sem frizz só fititar para o meu cabelo por mais que seja uma linha que se encaixe nas três etapas do cronograma capilar porque ela possui ativos das três etapas para o meu cronograma eu sinto que ela se encaixa na etapa de hidratação eu sinto uma hidratação seladora o cabelo fica liso certo? alinhado e muito, muito, muito hidratado Denise, eu cabelo cacheado Denise, eu tenho ENE Denise, eu faço descoloração eu posso utilizar essa linha gente, é uma linha de tratamento uma linha que não vai alterar certo? a estrutura natural do seu cabelo portanto, se você tiver o cabelo cacheado ondulado e quiser utilizar essa linha para dar uma selagem nas cutículas para você se beneficiar dos ativos dessa linha você pode utilizar porque essa linha não vai alterar a estrutura do seu cabelo temos a progressiva da marca que é uma coisa que é a química e temos a linha de manutenção que é outra coisa não vai mudar o seu cabelo a estrutura natural beleza? é, tá bom e este aqui é o efeito do meu cabelo certo? é babado efeito de cabelo gente, é uma delícia sabe? o toque a textura do cabelo fica muito gostosa mesmo, mesmo, mesmo uma delícia é uma seda sem falar no cheirinho muito gostoso que fica no cabelo e parece que eu estou tocando aqui no veludo no veludo francês, tá? porque está muito gostoso mesmo o toque do cabelo o sensorial é de um cabelo muito beautiful fashion é uma elegante babado babado babadeiro liso lacrador de belo fio lacra mesmo mesmo é sobre isso então conta aqui se você testou essa linha gente, eu não consigo parar de mexer no meu cabelo vocês perceberam? ai, é babado eu não consigo parar de mexer no meu cabelo minha gente como é isso? temos um cabelo aqui muito, muito bafônico babadeiro e é sobre isso então, meus amores eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado dessa resenha qualquer dúvida sobre a linha de manutenção liso lacrador de belo fio deixem aqui nos comentários se você está em busca de uma linha de tratamento que vai deixar o seu cabelo com esse aspecto mais alinhado se joga nessa linha qualquer dúvida sobre os produtos comentem aqui abaixo lembrando que para compra vocês podem comprar o kit todo vocês podem comprar os itens separados aqui no box de formação vai estar o link o site belo fio o link oficial loja oficial e se vocês deixaram esses produtos comenta aqui abaixo essa experiência extremamente importante beleza, amores? vou ficando por aqui um beijo enorme fiquem com Deus tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau